Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que estão me assistindo. Desde já agradeço a cada um de vocês que está compartilhando não somente esse vídeo, mas outros vídeos no meu canal, em outros meios de comunicação. Se você já faz isso, já tem o meu carinho, o meu respeito pela sua pessoa. Então pessoal, o que eu vou falar aqui que outro canal nunca falou para vocês e nunca vai falar, porque talvez não é interesse dele. Mas eu vou falar isso aqui para você, quando entrar nesse mercado, já entrar sabendo. Entendeu? Você tem que saber que esse mercado aqui, qual eu estou fazendo, é um mercado de renda variável. É ganho com alto risco. O que é ganho com alto risco? Você pode perder tudo, você pode ganhar muito também. Entendeu? O mercado não te dá certeza de nada. Nada. O mercado não dá certeza de garantia, dinheiro sem perder. Você vai investir e não vai perder. Esse mercado não é assim. Por isso que é renda variável. Pode perder tudo quanto você pode ganhar muito. Entendeu? Claro, eu tenho estratégias que eu ensino de graça. Eu vou estar falando nesse vídeo aqui, entendeu? Para vocês, a forma que eu sempre passo para as pessoas, que é a forma mais fácil de você estar fazendo. Entendeu? Eu vou estar explicando. Mas antes disso, vou estar falando algumas coisas, antes de eu estar falando sobre esse assunto. Então, você tem que entender isso, que aqui é renda variável. Outra coisa também, pessoal, tem muita gente que entra aqui no meu vídeo e em outros vídeos, nem assiste o vídeo inteiro e pensa que é já um professor. Não é, velho. Você que não tem paciência de assistir o vídeo inteiro, eu já peço você para desinscrever do meu canal, parar de me seguir, que meus vídeos é tudo longo. Entendeu? Então, se você que entra lá, talvez, no Telegram, fazendo aquelas perguntas que tem nos vídeos, eu não vou te responder. Não vou te responder. Entendeu? Tem muita gente que eu não respondi e muitas das vezes ficava ali perguntando. Eu falo, velho, se tu não assiste o vídeo inteiro e fica aqui fazendo pergunta, eu vou te bloquear. E o cara ia e eu bloqueava. Entendeu? Então, para você, velho, que quer saber, assiste os vídeos inteiros. Está aí, assiste o vídeo inteiro. Entendeu? Para você entender. E outra coisa também, pessoal, que eu vou entregar aqui para vocês. De graça, sem cobrar. Tem muita gente, isso é muito importante, tem muita gente, velho, que as pessoas não chamam o cara... Por exemplo, o cara quer comprar um curso, uma metoria, um robô de qualquer pessoa que seja. Eles não fazem isso, velho. Eles não chamam a pessoa na live, como você está me vendo aqui nesse vídeo. Nesse vídeo, vendo aqui o meu rosto. Velho, não chama a pessoa na live. Não tira todas as dúvidas. Entendeu? Depois, pede o relatório e acompanha pelo menos um ano. Ninguém faz isso, velho. Não faz. Por isso que as pessoas não conseguem... Véi, vocês... Isso aqui não é brincadeira, velho. É coisa séria. Entendeu? É coisa séria. Então, por isso que tem muita gente desistindo do mercado. Eu, se um dia eu for fazer, cobrar um curso, dar uma metoria para vocês, eu vou cobrar tão caro. Já para vocês falarem assim, eu não dou conta. Já para vocês desistirem. E é isso que eu quero. Eu quero mais que você não faça curso comigo. Eu não quero que você faça curso. Eu quero é que você mesmo que está me assistindo é pagar o preço. Você correr atrás. Trancar a porta no seu quarto. Enfim, a cara no PDF. Assistir muitos vídeos. Entendeu? Correr atrás. Correr atrás. Se esforçar. Se dedicar. Não esperar nada de mim. Mas sim de você mesmo. Faz isso que eu fiz. Paga um preço. Entendeu? Porque vai valer a pena. Uma coisa de você pagar o preço é que você vai poder ganhar muito conhecimento. E conhecimento é uma coisa que ninguém vai tomar isso de você. O conhecimento é muito mais valoroso do que o próprio dinheiro que você ganha. É muito valoroso. E tem muitas pessoas, fundos de investimentos, que eles podem investir em você pesado. Mas para que isso você possa ter um conhecimento, você tem que pagar um preço muito caro. Muito caro. Então paga esse preço. Corre atrás. Corre atrás. Estuda. Porque se você entrar nesse mercado despreparado aí, com brincadeira, o mercado vai fazer como fez comigo. O mercado botava para lascar comigo, velho. Entendeu? Eu nunca desisti do mercado porque eu nunca culpei o mercado próximamente da corretora. Eu era culpado de tudo. Despreparado de tudo. Mas graças a Deus, velho, valeu a pena. Porque uma coisa eu tenho, que é o conhecimento. Então, não fica aí, velho. Então se você quer fazer um curso com qualquer pessoa, faz isso, velho. Chama a pessoa na live. Tira todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas. Depois que você tirar as suas dúvidas, pede o relatório. Acompanha pelo menos um ano, velho. Um ano. Eu sei que você não vai fazer isso. Não sei nem por que eu estou falando isso. Mas eu estou falando isso porque tem muita gente, principalmente gringos aí também, assistindo os meus canais. Então, eu sei que os caras são muito disciplinados. Então, outra coisa. Se você, velho, quiser também, se quiser, não estou te obrigando nada. Se quiser, cadastrar na corretora qual eu estou operando. O link está aqui abaixo. Tem um link de um vídeo explicando passo a passo. Essa corretora, eu já estou bastante tempo nela. Por incrível que pareça, eu já pedi saque ni feriado, ni sábado, ni domingo. Os pagamentos são instantâneos, velho. Diferente de outras corretoras que, quando tu pede os saques ali, eles vão analisar. E tem um prazo de até 24 horas para estar depositando esse dinheiro na tua conta. Se for num feriado e nem um sábado, esquece, meu filho. Esquece. É quase 48 horas para fazer o depósito. Então, nessa corretora aqui que eu estou, incrível que pareça. Incrível que pareça. Até hoje que eu estou gravando esse vídeo, nunca teve problema com ela. Se um dia eu tiver problema com essa corretora, eu sou um dos primeiros a meter o pau nela. Claro, eu não tenho um imbigo enterrado em corretora nenhuma. Mas corretora que sempre foi honesta comigo, eu sei respeitar. E por enquanto, essa tem o meu respeito. Então, o link dela está aqui abaixo. E tem um link de um vídeo explicando o passo a passo. Aqui eu vou falar também, pessoal, porque tem muitas pessoas querendo... Nessa corretora tem como você colocar 10 dólares. 10 dólares e começar a operar. Eu, pessoal, eu já operei com contas tão pequenas, mas tão pequenas que chega até a ser ridículos. Tem vídeos meus aí nesse canalzinho aqui. E esse canal aqui, vai ter ajudado muita gente. Muita gente, você não tem noção. Então, o bom dessa corretora, que diferente de outras, que ou tem corretoras aí que elas, para você colocar um valor, precisa de um valor de 100 dólares. Essa aqui, com 10 dólares, você coloca. Os spreads são baixos, muito baixos mesmo. Logo, logo você fica positivo. Claro, tem comissão, mas mesmo assim vale a pena. Tem uma gerente também, né? Todos têm sua gerente ou gerente. Então, por enquanto, tá de parabéns. Outra coisa aqui, pessoal, vou falar sobre scalp ao longo prazo. Diferente de um do outro. Pessoas que fazem scalp, para você ganhar dinheiro no mercado, no mercado de scalp, você precisa investir muito, velho. Muito. Você vai se arriscar muito no scalp para ganhar pouco. Vai se arriscar muito mesmo para ganhar pouco. E ao longo prazo, né? Você arriscar pouco para ganhar muito. Esse aí é o longo prazo. O difícil de ir ao longo prazo, sabe o que é? É esperar. Você tem paciência de esperar um mês, um mês e meio. Você tem? Se você não tiver, me desiste. Tá vendo? Longo prazo é isso. O bom do longo prazo que eu gosto é de você investir pouquinho e ganhar muito. Outra coisa que eu também gosto de ao longo prazo, que você não precisa ficar na frente do computador toda hora olhando. Você faz uma operação, você investe 10 dólares, fala vou investir 10 dólares. Se eu perder, eu vou perder só 10 dólares. Mas se eu ganhar, eu vou ganhar muito. Dá para fazer isso? Dá. Entendeu? Eu ter pegado contas de 2, 3 dólares, 4 dólares, 3 dólares, 4 dólares e ter operado com essas contas e ter fazendo um Batman de um lucro. E o bom de ao longo prazo é que dá para você fazer juros compostos. Dá para fazer juros compostos com valores embaixo, mais baixo. Tem muita gente que fala, ah, investir. Eu não vou investir valores embaixo para ganhar migalha, meu amigo. Se você saber, esperar e fazer o negócio certinho, ter conhecimento e investir ao longo prazo ali devagarzinho, o céu é o limite para você. O céu é o limite. Dá para você ganhar muito, mas muito mesmo. E não vai existir outro mercado como esse que vai te pagar tanto, velho. Estou pagando para ver. Investir. Investir pouco. Investir pouco e você pode ganhar muito. Então, por isso que eu sempre falo, pessoal, que conhecimento, velho, vale mais do que qualquer coisa. Conhecimento. Vale mais do que qualquer coisa. Se você tiver conhecimento, tu vai. Com certeza, tu vai ganhar dinheiro. Investir pouco. Então, aqui eu mostrando essa foto aqui que eu abaixei na internet. Tem duas cores. Uma cor azul e uma cor verde. Então, a cor azul, ela é o quê? É o investimento. E a cor verde, ela é o juro. Você fazendo ali os juros compostos. Entendeu? Então, você dá para ver aqui, vou passar o mouse aqui, que deu uma subida aqui, porque é o juros composto. Então, tem uma continha aqui que eu abri para mostrar para vocês, mostrar para vocês que um pouco ao longo prazo dá para vocês ganhar muito. Vou estar mostrando aqui para vocês que essa conta já passou de 110%. Eu vou jogar aí 140% essa semana. E olha que eu comecei essa semana. Já passei de 140%. 140%? Não, já estou chegando aí quase 200%, pessoal. É, já estou chegando quase 200%. Em uma semana. Agora eu te pergunto, qual o investimento no planeta Terra? Não importa qual o país, qual o idioma que você fala. Qual é, velho? Um investimento que tu vai colocar um investimento de... Vou jogar aí de 30 reais. E tu ganhar já 200% em uma semana. Qual é o investimento? Você investir em pouquinho e poder ganhar muito. Por isso que eu falo, velho. Vocês, velho, tem que se dedicar, tem que se esforçar, correr atrás, trancar no quarto, estudar muito, abrir mão de feriado, de sábado, abrir mão de sair com sua própria família, abrir mão de sair com seus próprios amigos para se estudar. Porque vale a pena, velho. Vale a pena você ganhar um conhecimento aí no mercado. Você com capitalzinho pequenininho dá para ganhar muito. Se você estudar, claro. Claro, né? E essa profissão aqui, meu amigo, é uma das melhores profissões do mundo. Uma das melhores. Se você não se prepara no mercado, incrível que você vai perder muito. Talvez você vai desistir desse mercado. Então você tem que se preparar. Toma cuidado, velho, com gente copista, porque tem muita gente desonesta, tem muita pilantragem, grupo de WhatsApp, Telegram. É uma putaria do caramba. É um querendo foder a vida do outro. Toma cuidado, velho. Se você quer entrar nesse mercado, olha para esse mercado como uma profissão. Entendeu? Como uma profissão. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui e logo eu vou estar encerrando o vídeo. Olha isso aqui, tá vendo? Olha isso aqui. O saldo aqui é de 4 dólares e 75 centavos. Olha quanto que eu estou ganhando aqui, pessoal. Olha, 7 dólares. E estou ganhando 1 dólar aqui, ó. Eu estou ganhando 1 dólar. Então o valor total aqui embaixo é de 8 dólares. Então, somando aqui, eu já estou ganhando quais? Quais? Não cheguei 200%, mas quais 200%? Tem aqui a comissão de 5, de 4. Tem aqui de 30, tá vendo? 37, mais 10, mas mesmo assim vale a pena, velho. Mesmo pagando a comissão e a permanência, vale a pena. Entendeu? Vale a pena. E aí, eu coloquei esses dois sinal lá no meu grupo do Telegram. Quem entrou, com certeza vai se dar bem. Eu não saí dessas operações. Estou ainda nela, né? Então, no momento que eu vou continuar, provavelmente a semana que vem eu vou estar continuando com elas aí, né? Então, está lá no meu grupo aí do Telegram. Eu coloquei lá. Já para dar essa força aí para as pessoas. Claro, no mercado financeiro existe risco. Tu nunca vai colocar um dinheiro sabendo que não pode perder ele. Você coloca um valorzinho baixo. Se tu perder, tu só perde aquilo, velho. É muito melhor tu perder R$30,00 do que perder R$1.000,00. Entendeu? Então, eu sempre recomendo para as pessoas, sempre colocar o valorzinho baixo. Baixo. E operar o longo prazo. Como eu faço, estou mostrando aí para vocês. Então, pessoal, estou mostrando aí para vocês que com valor muito baixo, mas muito baixo, já estou ganhando em quase 200% em uma semana. Entendeu? Por que eu sempre faço isso? Para estar mostrando para vocês aí que o conhecimento, ele vale mais do que dinheiro. Se você tiver conhecimento, mesmo com o valor baixo, como você viu aqui, você consegue. Entendeu? Estou sendo bem transparente para vocês. E não vem com brincadeira com o mercado, não. Porque o mercado vai te colocar de joelho, já para você desistir dele. E se o mercado te faz tudo isso, ele não é culpado e muito menos a corretora. Mas é você que é culpado. Entendeu? Se você não paga um preço, não corre atrás, essa profissão aqui eu considero como se fosse uma profissão de um médico, um engenheiro. Um médico para se formar, ele estuda cinco anos, velho. É cinco anos. Você tem noção de quanto que ele gasta? Ele gasta mais de 90 mil reais durante esses cinco anos. Depois que se forma, ele não tem uma profissão ali garantida. Ele tem que correr atrás, dar o sangue, dar a alma dele para aquele hospital, para depois, com muitos anos, com muita raiva, que ele já passou naquele lugar. Aí o diretor vai pensar se enguala o salário dele que está no mercado. Não é fácil. Então aqui é a mesma coisa, velho. Como que você vai entrar nesse mercado despreparado de tudo? Se você entrar despreparado de tudo, vai ter um cara muito mais capacitado de que eu, que vai enfiar a mão dessa aqui no teu bolso e vai tirar toda a tua grana para o bolso dele. A realidade, nua e crua do mercado, é isso, velho. É um enfiando a mão no bolso do outro. Entendeu? Tem trade em tudo quanto é lugar no mundo, velho. Tem mais de 150 países no mundo que falam o idioma de nós aqui diferente, o idioma português. Então, esses caras, velho, está ali com o computadorzinho ali. Você tem que saber. Se você não saber, infelizmente, tu vai perder toda a sua grana. O que eu sempre estou falando aqui, vou estar sempre repetindo isso aqui, falando para vocês. Investe pouco e com pouco vocês podem ganhar muito ao longo prazo. É muito melhor você investir pouco do que você investir muito e depois você perder uma grana que vai te fazer falta. E isso é muito ruim. Fica sempre atento nesse canalzinho, velho. Porque eu poder tentar, claro, não sou obrigado a nada. Eu estou tentando ajudar. E olha que eu tenho ajudado bastante pessoas nesse canal, tá? Então, logo, logo estarei de volta aí mostrando aí para vocês aí, tá? E eu vou continuar nesses pares de moedas. Se eu perder, eu só vou perder ali 4, 4,75. Ó, 4,75, velho. 4,75. Já estou ganhando quase 10 dólares aí, né? Já está com 8 e pouquinho. Em uma semana. Quase 200%. Qual é o investimento, velho, que vai te pagar isso? Vou mostrar de novo, ó. Olha aqui lá. É muita coisa, velho. Olha isso aqui. É muita coisa. É muita coisa. Olha lá. Olha o investimento aqui, velho. Chega a ter esse ridículo. 4,75. 4,75. Olha ali quanto que eu estou ganhando. Mesmo com a comissão e a permaneça cobrando de mim, mesmo assim vale a pena, velho. Vale a pena. Entendeu? E o bom é que dá para fazer juros compostos. Não sair vai continuar aí aberto as operações. Entendeu, pessoal? Então, fica com Deus a todos. E fica sempre atento nesse canalzinho, né? Que aqui é único. Eu já falo rasgado. Rasgado mesmo. Entendeu? Sem... Eu não vendo curso, não dou mentoria, nada. Nada mesmo. Porque para mim não recompensa, velho. Não recompensa. Entendeu? Para mim não recompensa. Então, pessoal, fica sempre atento aí, beleza? Fica com Deus.